Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. 23 detentos se casaram ontem no Complexo Penitenciário Anise Jobim Compage na BR-174. Todos eles cumprem pena nos presídios aqui em Manaus e acreditam que o relacionamento pode marcar o início de uma mudança. Foi nas celas de visita do Compage que o Kellerson conheceu a Rayane. Durante uma visita e outra, eles começaram a namorar. Sou de Parintins, vim transferido para cá e aqui eu conheci ela. E hoje nós estamos juntos, estamos realizando esse nosso sonho que era se casar. O amor roupeu os muros da penitenciária. Hoje, Rayane disse sim ao presidiário. O que importa é o que eu e ele sentimos um pelo outro. Se a gente está hoje juntos, a gente já sofreu tantas dificuldades juntos. Hoje, Deus nos fortalece e até hoje, eu creio que Deus, até muitos anos de nossas vidas, até que a morte nos repara, a gente vai continuar juntos. Nem a prisão de Anderson, que hoje cumpre pena por roubo, interrompeu o noivado de dois anos com a Maria. Ser proporcionado com essa graça em casar com minha esposa, que eu a tanto amo. Eu estou muito emocionada, estou sem palavras, mas muito obrigada, eu agradeço, agradeço ao Pai do Céu. 23 casais oficializaram a União. Todos os noivos, agora maridos, são detentos dos regimes fechado e aberto do Compage e do Instituto Penal Antônio Trindade. O sistema penitenciário é normalmente um ambiente triste, porque tem pessoas encarceradas, privadas da liberdade. Mas a gente transforma esses momentos em momentos de alegria, de prazer, onde os internos estão se transformando em casais, resgatando dignidade e cidadania. Isso é o que importa. O casamento coletivo é uma tentativa de ressocializar os presos. Alguns deles foram condenados a mais de 10 anos de prisão. 70% das pessoas privadas de liberdade voltam a praticar algum tipo de crime depois que saem da cadeia. E a união por meio do casamento e a esperança das esposas é de que os maridos se ressocializem e não voltem para a cadeia depois que saírem daqui. Apenas 30% não voltam mais. Então é papel do Poder Judiciário auxiliar essas pessoas a superarem essa dificuldade em suas vidas e não voltarem a reincidir. A esperança da mudança está depositada nas esposas. Eu espero muito dele. Eu confio nele. Acredito que ele vai mudar. A gente vai ter nossa família. Se vão mudar ou não, só o tempo pode responder. Mas o desejo das esposas é de que o relacionamento se fortaleça e ganhe liberdade. Do ano passado para cá, o número de empreendedores cresceu 30% aqui em Manaus. E uma das armas para aumentar as vendas é o uso das redes sociais. Antes de abrir o próprio negócio, Luizia já divulgava seu trabalho nas redes sociais. E isso facilitou no início do empreendimento dela. Antes mesmo de abrirmos, a gente já tinha mais de 100 compartilhamentos daquela postagem. Pessoas que gostaram da ideia, que estavam chamando outras pessoas. E aí a gente viu que o Facebook era uma excelente ferramenta de marketing a um custo muito baixo. Rodrigo tem uma empresa de cursos culinários há um ano. E sem a rede social seria difícil conseguir entender o que os clientes acham dos seus serviços. O Facebook é hoje, além do WhatsApp, o nosso principal canal de comunicação com o cliente. Por meio dos comentários e por meio do message, daquele mensageiro. É por lá que a gente conversa, por lá que a gente tira as dúvidas dos nossos clientes e por lá que a gente também tira, esclarece determinados comentários. Segundo os dados do Sebrae, cresceu em 30% o número de empreendedores aqui em Manaus. E é por causa desse aumento que acontece em todo o Brasil que o caminhão do Facebook já percorreu três estados. E pelo menos 2.500 pessoas já foram capacitadas para usar a rede social de forma adequada no trabalho. Hoje o maior desafio é realmente fazer com que as pessoas, esses empreendedores entendam que existe uma necessidade de ter uma linguagem diferente para o seu perfil pessoal e para a sua página. E a partir de então, o brasileiro já é muito criativo. O objetivo do workshop é passar nas seis cidades que vão receber o futebol nas Olimpíadas para que os empreendedores possam atrair turistas e ganhar mais clientes. A nossa expectativa é realmente capacitar esses empreendedores para conseguir captar mais turistas, ou enfim, o maior público que vai estar na cidade com a chegada dos jogos, para as cidades que vão receber os jogos do futebol. Ao todo, 3 milhões de empresas no Brasil já usam a rede social. E a próxima cidade que vai receber o workshop vai ser Brasília. Ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Tabaco. Uma notícia nada animadora. 90% dos casos de câncer de pulmão estão ligados ao fumo. É isso mesmo. Infelizmente, o número de fumantes ainda preocupa. Manaus tem mais de 160 mil adultos fumantes, o equivalente a quatro arenas da Amazônia lotadas. Os dados são da Vigitel, um instituto que faz levantamentos de doenças crônicas. João José tem 65 anos e está dentro dessa estatística. O relato dele é comum. A gente fica cansado. Sem ânimo, sem ficar ruim. A gente fica fraco, parece que enfraquece até os ossos da gente. Os males causados pelo fumo assustam. Por isso, no Dia Mundial de Combate ao Tabaco, A Secretaria de Saúde inaugurou o 19º ambulatório que atende pessoas do Programa de Tratamento e Controle do Tabagismo. Segundo os especialistas, a cada vez que um fumante traga, ele inala mais de 4.700 substâncias tóxicas. Dentre elas, três se destacam como as mais perigosas. A nicotina, que causa dependência e chega de uma forma muito rápida ao cérebro. O monóxido de carbono, que diminui a oxigenação no sangue. E também o alcatrão, que tem vários produtos nocivos à saúde. Por isso, para alertar sobre esses perigos, o paciente que faz parte do programa participa de uma roda de conversa nos ambulatórios. A gente pode identificar as situações e trazer algumas estratégias em que ele possa vencer esses momentos que o levam ao cigarro. Pois é, o João, que você viu há pouco, foi o paciente de hoje. Ele começou a fumar com apenas 13 anos. De lá para cá, se acostumou com o cigarro. Mas agora, este maranhense, que trabalha como ferreiro, foi descoberto pela equipe da Policlínica Ana Barreto Ferreira. Seu João, quantos anos você tem? Eu digo, tenho 65. Se você fuma, eu digo, fuma um pouco, meu fumo. Se ele não quer deixar de fumar, eu digo, quero. A partir do momento que ele chega lá na recepção e procura, ah, eu estou precisando de fumar, eu queria me inscrever no ambulatório. Então, de lá a gente já procura direcionar, ou com a assistência social, ou com a nutricionista, que a gente acaba resgatando e fazendo essa injeção dentro da própria Policlínica. Ele está inserido em um programa que existe desde 2007. De lá para cá, 500 pessoas foram atendidas. Mais da metade conseguiu largar o vício. Os ambulatórios são importantes neste processo. Neles, os pacientes são acompanhados durante três meses, com assistência de oito tipos de especialistas, da assistente social ao médico. E não para por aí. É uma medicação que é através de adesivos de nicotina, antidepressivo também, e a goma de mascar, tudo à base de nicotina. Quem fuma pode ter uma vida mais curta. As estatísticas mostram que a população de tabagistas, elas infartam com 10 anos mais cedo que a população controle de modo geral. Os motivos, segundo este cardiologista, são muitos. Que vão do câncer a problemas cardiovasculares. São raras as vezes em que a pessoa reconhece o perigo e decide encarar a luta contra o tabagismo com seriedade. É uma busca pela sobrevivência. Com o apoio dele e aqui embaixo, a ajuda de vocês, eu quero que isso seja eliminado. A luta do Seu João é a de muitos brasileiros. A população de fumantes do país passa dos 10%. A preocupação com esse número chegou ao Senado Federal. Foi aprovada uma lei que proíbe o fumo em parques infantis e áreas esportivas. O projeto exclui as arquibancadas. Agora o texto vai para a Câmara dos Deputados. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Tchau. 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 Tchau.